Já no início de agosto, o Palmeiras se prepara para montar o esquadrão para 2019. Exercendo o direito de compra, o Palmeiras já prepara novo meio campo. Isso sim que é planejamento, hein? Muitos anos atrás era muito diferente isso. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos. Então, roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! É com muita palestrinidade que eu venho aqui para mais um vídeo. Chegou no canal? Se inscreve, deixa o like, clica no sininho para fortalecer sempre. Tamo junto! Isso aí, torcedor! Estamos já em meados de agosto, quatro meses para o final do ano, só que o planejamento já está sendo feito para 2019. Ai, graças a Deus! Sempre pensando em adiantar o ano, principalmente agora, onde isso não acontecia muitos anos atrás. O Palmeiras está exercendo a compra do Zé Rafael, meio campo do Bahia. Olha só que legal! O Palmeiras fez um acordão no início do ano, no empréstimo do Alione, onde poderia realizar essa prioridade de compra a qualquer momento. E se o jogador recebesse qualquer proposta, o Palmeiras seria notificado com valor e poderia pagar o mesmo valor informado para um adversário que ia exercer essa compra. Então é o seguinte, de acordo com o blog do Rodrigo Fragoso, nosso amigo, ele informou que o Palmeiras pode depositar 4 milhões de euros num período de dois anos. Então, esse é o acordão que o Palmeiras fez. O Palmeiras vai exercer essa compra, vai garantir o jogador. O Felipe Scolari gostou, o Felipão, o bigode, pediu o cara. E o jogador, ele tem 25 anos, tem 45 jogos e 11 gols pelo Bahia durante 2018. É interessante, é muito legal. Só que é o seguinte, o jogador, ele foi anunciado praticamente horas antes de um jogo da Libertadores e uma semana antes do jogo contra o Bahia, que é o time que ele atua hoje. Eu não sei como vai ser isso semana que vem, hein, gente? Então vamos ficar calmos, vamos ficar tranquilos, que o planejamento está sendo feito. A gente já tem o Arthur Cabral, atacante do Ceará, contratado para o ano que vem. Agora teremos o Zé Rafael, meio campo já, do Bahia, contratado para o ano que vem. Eu acho excelente, show de bola. E planejamento é assim, tem que arriscar nesses jogadores. Mas tem que chegar, tem que jogar também. Não adianta chegar aí que nem o Johan, que demorou um ano, um ano e meio para poder jogar de verdade todo mundo perceber que era um bom jogador. Fechou, torcedor? Chegou agora, chegou aqui, ó. Se inscreve no canal, clica no gostei para fortalecer. E clica no sininho. Tamo junto. Não se esqueçam, tem sorteio da caneca aqui, tá? Uma caneca comemorando 10k no canal, graças ao Vandão Canecas, ele que me disponibilizou essa caneca. Entrem lá no Instagram, no Facebook dele, vejam o trampo dele. E tem o apoia-se do canal para vocês me ajudarem com R$2. Tamo junto, torcida. Um grande abraço e falhou! Tchau, tchau!